Pai, Senhor, a todos, é um privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã, nesta manhã de consagração, de adoração e de louvor ao Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui, isso é privilégio, e às vezes muitos não sabem agradecer. Eu estava vindo para cá e me chamou a atenção porque eu vim aqui por Forquilinhas, e ali tem um centro espírita de tratamento, e muitas pessoas procuram aquele ambiente para receber curas, fazer cirurgias, e eu fiquei surpreso porque tinha uma grande multidão de pessoas se dirigindo para aquele lugar. E aqui é o lugar da cura. Às vezes as pessoas não têm essa percepção, esse entendimento, mas esse aqui é o lugar da cura. Amém? Já que estamos em pés, vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta do apóstolo São Paulo, uma palavra demais conhecida de todos nós, capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, vamos ler alguns versículos. A epígrafe fala de a nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque a lei do espírito devida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amém? Vocês podem estarem assentados. Eu estava vindo para cá e eu estava pensando sobre este lugar, esse ambiente, a igreja em si. E eu fiquei assim pensando e comparando como três verdades que a gente não pode negar. Primeiro, esse lugar aqui a gente pode comparar como uma escola. Uma escola. Todos nós, quando completamos sete anos, seis anos, por menos na minha geração, era assim, era sete, oito anos. Hoje já começa mais cedo. E aí a gente vai para a escola e ali na escola nós vamos dar os primeiros passos. Vamos aprender o Beabá. E é bem verdade que lá na escola existe disciplina, existe horário, existem aquelas instruções, mas o objetivo de uma escola é nos preparar, é capacitar, é ensinar, é preparar para a vida. Não é verdade? Aqui é uma escola que, além de preparar para a vida, está também preparando para a eternidade. Veja o valor desse ambiente como uma escola, ela está preparando para a eternidade. Mas uma verdade é que nas escolas sempre tem disciplina, e essas disciplinas, elas devem ser observadas. Verdade é que muitos daqueles que não se submetem àquelas disciplinas, às vezes eles são até expulsos. Hoje parece que a lei não permite expulsar mais um aluno. Mas antigamente, no meu tempo, era expulso. Bem, uma outra verdade que a gente pode comparar a este ambiente, ou a igreja, é como uma clínica, uma clínica hospitalar. Aquele ambiente, aquele lugar onde as pessoas procuram para fazer um tratamento. Tratamento. Eu, atualmente, estou trabalhando nos hospitais, e a gente tem, assim, observado os cuidados da medicina, os cuidados médicos para com cada paciente. E é muito interessante que, se você for em qualquer hospital, todas as pessoas que lá estão internadas, elas têm um uniforme, vamos dizer assim, um uniforme ali para permanecer ali dentro. Tem aquele uniforme. E aqueles pacientes, eles são submetidos a tratamentos. E aqueles tratamentos, eles são tratamentos, de uma certa forma, até rigorosos. E são observados paulatinamente. Eles têm horário. Então, veja, aqui também, nós somos tratados. Recebemos um tratamento. Só que não é um tratamento, às vezes, com medicação física. Mas nós recebemos tratamentos espirituais, que é o jejum, a oração, a leitura da palavra, a consagração. Tem esse tipo de tratamento. E são tratamentos importantíssimo e necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Uma outra verdade que eu estava comparando é como se fosse um exército, um quartel. Eu não sei quantos aqui se alistaram, quantos aqui serviram, mas quando a pessoa ingressa lá num quartel, ela é obrigatoriamente se submeter a todas aquelas regras e toda aquela disciplina. Quem é barbudo vai ter que tirar a barba, quem é cabeludo vai ter que tirar o cabelo. As vestimentas já não vão ser de acordo com a sua vestimenta. Eles vão receber um uniforme e eles têm que andar de acordo com as normas. Tudo bonitinho. Para quê? Essa disciplina é para o aperfeiçoamento. É trabalhar na moral, no caráter daquele indivíduo. E preparar aquele soldado para a defesa da pátria. E nós estamos aqui para um preparo, uma capacitação para nos defender dos ataques espirituais que é uma verdade inegável. Paulo diz que nós estamos num combate. E a nossa guerra não é uma guerra humana, não é contra pessoas. A nossa guerra é espiritual. E bom seria que cada cristão tivesse esse entendimento, essa compreensão e procurasse se preparar, procurasse buscar de Deus proteção, revestimento, capacidades para resistir, para negar todas as ofertas do maligno. O maligno, ele atua constantemente. Veja, para Deus, quando Deus perguntou para ele onde é que ele andava, ele disse, olha, eu estou rodeando a terra. Ele falou para Deus ali no livro de Jó que ele estava rodeando a terra. Já o Senhor Jesus, lá em Mateus, em João 10 e 10, ele diz que o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Então, nós não podemos subestimar, nós não podemos brincar, nós não podemos vacilar da verdade, da existência desses seres espirituais que estão aqui nesses ares, nós não conseguimos ver, mas são seres que estão lutando contra nós. com certeza, sem medo de errar, vocês que estão aqui, vocês são alvos do ódio, da fúria desses espíritos. O próprio Pedro, falando na sua carta, primeiro a Pedro 5 e 8, ele diz que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, você que foi tirado das mãos deles, vocês vieram para cá, mas vocês não estão isentos dos seus ataques, dos seus dardos, das suas setas. Eles estão projetando, planejando, arquitetando algum meio de tirá-los daqui, de fazer com que vocês desanimem, vocês desistam, vocês voltem atrás. Então, vocês têm que levar isso muito a sério. E o próprio João, o João apóstolo, que escreveu o Apocalipse, ele diz lá no capítulo 12, versículo 12, que o diabo, ele está furioso, ele está irado, muito irado. E diz lá, ai da terra e do mar, porque desceu a voz o diabo, tendo grande ira, sabendo-lhe que lhe resta pouco tempo. E nesse pouco tempo, que há Deus em Cristo, o Espírito Santo resgatou vocês, trouxe vocês para cá, para transformar, aperfeiçoar, trabalhar na vida de vocês. E vocês acham que eles estão felizes com isso? Claro que não. E vocês não devem dar crédito para pensamentos, para sentimentos, que muitas vezes invadem a vida de vocês. Vocês que estão aqui dentro, com certeza, sem medo de errar, muitas vezes são assediados, são, de uma certa forma, perseguidos, talvez até dormindo, talvez até caminhando por aqui, vem aqueles pensamentos, aquela vontade de desistir, a vontade de ir embora, de repente bate saudade dos familiares, dos entes queridos, dos parentes, enfim, vocês têm que se entender, e se conscientizar, que tudo isso aí, é uma estratégia do maligno. Mas vocês estão aqui, num quartel, um quartel general, um quartel de preparo, um quartel de conscientização, um quartel, para capacitar vocês, a vencer, a aprender, a negar a vocês mesmo, a viver uma vida, de renúncia constante, e proporcionar, ao Espírito Santo, a trabalhar, a operar em vocês, o projeto que Deus pensou, o projeto que Deus sonhou para vocês, e trouxe vocês por aqui. Uma certa ocasião, o evangelista Jimmy Swaggart, ele estava ministrando, e ele fez uma comparação muito bonita, entre o trabalhar do Espírito Santo, na vida do salvo, com um pintor, um escultor, ele disse que muitas vezes, o escultor, ele pega aquele cinzel, e ele começa a trabalhar, naquela obra de arte, muito bonita, e ele vai trabalhando, ele vai dando os detalhes, os retoques, e quando aquela obra, está quase pronta, sem menos ele perceber, pelo um simples vacilo, a obra cai. Mas ele não desiste, dizia o Jimmy Swaggart, o verdadeiro artista, ele não desiste, ele recomeça, ele pega o seu cinzel, e começa a trabalhar, novamente, naquela obra de arte. E eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, que você é uma obra de arte, uma obra de arte ímpar, única, especial, para Deus. E o Espírito Santo, é esse especialista, é esse artista, que está trabalhando, na vida de vocês, constantemente. Muitas vezes, vem aqueles deslizes, mas ele não desiste, ele nunca desistiu, e tampouco ele desistirá. Enquanto você, enquanto nós, tivermos fôlego de vida, o Espírito Santo, estará trabalhando, ele é perseverante, ele é insistente, ele não desiste de você, porque você, eu, nós que estamos aqui, temos um valor, muito grande para Deus. Afinal de contas, ele nos comprou, e ele comprou, com um preço, que não pode ser comparado, com nada. Ele comprou, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Ele nos amou, de uma maneira, inexplicável. Então, pense nisso, se abrace, com essas verdades. Veja, eu fiz aqui, uma leitura, onde o apóstolo São Paulo, ele escreve, essa carta, aos romanos. Não se sabe, por certo, como é que se formou, a igreja de Roma. Alguns estudiosos, acham, que essa igreja, se formou, quando, do Pentecoste, ali, houve aquela, manifestação, houve aquela, operação, sobrenatural, onde, quase, três mil almas, se renderam, a Jesus. Então, alguns estudiosos, acreditam, que, aqueles, judeus, ou, que, foram convertidos, ou até mesmo, prosélitos, que foram convertidos, ao retornar, para as suas cidades, para as suas nações, levaram consigo, a sua fé, e, talvez, muitos, fossem lá, de Roma, e levaram para Roma, e, lá em Roma, então, surgiu a igreja aos romanos. Estudiosos, dizem que, essa carta, foi escrita, aproximadamente, no ano, 52, depois de Cristo, quando Paulo, estava, talvez, na cidade de Corinto. Então, ali, parece que, ele escreveu, essa carta. Na verdade, quem escreveu, foi Tércio, capítulo 15, capítulo 16, e versículo 22. Tércio, era aquela pessoa, que era, um tipo de um copista, não sei qual, a dificuldade, que Paulo estava passando, que não pôde escrever, então, Tércio, Paulo ditou, e Tércio escreveu. Assim como Jeremias, muitas vezes, Barak, Barak, Baruk, Barak, Barak, escrevia, para Jeremias, essa carta. E essa carta aqui, Paulo, no contexto anterior, aqui, que lemos, no capítulo 7, nós vamos observar, que Paulo, ele revela, uma grande luta, que ele tinha. Apesar dele ser, um homem zeloso, um homem dedicado, um homem consagrado, um homem espiritual, um homem que conhecia, a lei, um homem que teve, uma revelação, com o próprio Senhor Jesus, e que recebera, o Evangelho, do próprio Senhor Jesus, mas ele, não esconde, essa verdade, que ele, enfrentava, constantemente, um conflito, interior. Talvez você, que está aqui, nesta manhã, também, esteja, experimentando, algum tipo, de conflito, interior, aquela luta, aquele pensamento, aquele sentimento, aquele desejo, é uma guerra, que se trava, no seu interior, e você, muitas vezes, não, não compartilha, você se omite, você fica sofrendo, agora, aqui Paulo, não, ele abre o coração, e ele diz, olha, eu encontro, na minha natureza, uma guerra, uma luta, o meu espírito, ele quer agradar a Deus, ele quer, fazer a vontade, de Deus, por outro lado, a minha carne, ela se inclina, para a carne, e muitas vezes, aquilo que eu, quero fazer, eu não consigo, talvez você, seja, ou esteja, vivendo uma situação, semelhante a essa, há coisas que você, quer fazer, você quer agradar a Deus, você pensa em Deus, você pensa, em viver uma vida, de pureza, de santidade, de temor, de obediência, mas, contrapartida, a sua carne, ela não deixa, vem aquela luta, e de repente, você se encontra, fazendo coisas, que entristece, a Deus, mas, se isso, estiver acontecendo, ou aconteceu, ou acontece, com você, faça como Paulo, não se dê, por vencido, levante a sua cabeça, creia, que o Deus, que vos chamou, é um Deus, que acredita, é um Deus, compassivo, longânimo, misericordioso, piedoso, e está, em todo o tempo, com os seus braços, estendido, dizendo para você, não temer, dizendo para você, que ele é o refúgio, dizendo para você, que ele é o socorro, a irmã Lindalva, fez leitura do Salmo 124, ora, diga a Israel, se não fora, o Senhor, que estiver ao nosso lado, então, significa, que ele está conosco, ele não desiste, e agora aqui, ele, após, então, até ele faz aqui, uma, ele diz, que vejo, nos meus membros, versículo 23, do capítulo 7, outra lei, que batalha, contra a lei, do meu entendimento, e me prende, debaixo, da lei do pecado, que está, nos meus membros, homem miserável, que sou, aí ele pergunta, quem, quem me livrará, olha só, quem nos livrará, ele reconhece, ele confessa, e ele pede ajuda, e ele pede ajuda, e ele diz aqui, nessa parte, quem, me livrará, do corpo, desta morte, quem vai te livrar, desses maus pensamentos, que invade, a tua mente, esse sentimento, que invade, o teu coração, quem, aí ele diz, no próximo versículo, aqui, o 24, 4, mas, mas, dou graças, ao meu Deus, por Cristo Jesus, dou graças a Ele, porque Cristo veio, para realizar, esse impossível, para operar, essa libertação, e aí ele vai dizer aqui, portanto, esse portanto, significa, é, dar continuidade, a esses questionamentos, ou essa situação, que Paulo estava vivendo, ele dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação, há, para, os que estão em Cristo, nós, que aceitamos a Cristo, vocês, que estão aqui, já fizeram, a sua profissão, de fé, se não fizeram, façam, confesse, né, publicamente, que Jesus é Senhor, que Jesus, é Salvador, eu estava fazendo, um trabalho, ali no hospital, universitário, e entrou, uma jovem, e ficou lá, na última, tem uma capela, ecumênica, no HU, e ela sentou, no último banco, e, um irmão, estava louvando, louvou o Senhor, com três hinos, e depois, assim que eu, tomei o microfone, eu apresentei ela, eu disse, boa tarde, era no período da tarde, boa tarde, você é bem-vinda, e perguntei o nome dela, e ela disse, meu nome é Ana, eu disse, ô Ana, o seu nome é um nome bíblico, o seu nome está na palavra de Deus, você sabia disso? Ela disse, eu sei, mas não sei onde que é, mas eu vou te falar sobre Ana, aí a minha pregação, aquela tarde, eu falei sobre Ana, ô Jackson, eu disse, Ana, era uma mulher corajosa, era uma mulher destemida, era uma mulher perseverante, apesar de sofrer perseguições, apesar de sofrer humilhações, ela nunca desistiu, ela creu, ela persistiu, ela buscou em Deus auxílio, e fui falando, e falando, e de repente, depois que eu dei uma parada, ela disse, eu sou igual a Ana, então eu disse, vem aqui na frente, já que você é igual a Ana, vem aqui na frente, e ela veio, eu disse, sabe, ô Ana, a Bíblia diz, até eu pedir para ela ler Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, abri a Bíblia e pedi para ela ler, e ela leu, essa é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, eu disse, olha, se você confessar com a boca, você vai ser salva, mas tem que confessar, e eu fiz uma comparação ali para ela, sobre nós fazermos um contrato, eu disse, vamos dizer que você tenha um imóvel, e você queira me vender esse imóvel, e a gente faz o contrato, coloca todos os dados, CPF, identidade, todos os números certinhos, endereço, profissão, estado civil, colocamos tudo, e lá embaixo no contrato, vai estar ali o seu nome, CPF, o meu nome, CPF, a gente assina, e vamos para um cartório, e lá no cartório, nós vamos ter que reconhecer, para validar, essa transição, desse contrato, mas você esqueceu de assinar, eu pergunto, o cartório, vai fazer a transição, ela disse não, eu disse, se você não confessar, então, não vai ter registro no céu, e é verdade, e aí ela confessou, é isso que você precisa entender, você precisa confessar, confessar Cristo como Senhor, confessar Cristo como Salvador, mas também confessar, que você é pecador, às vezes precisamos confessar, os nossos pecados, nós não podemos ocultar, nós precisamos verbalizar, e falar, e aqui, Paulo está dizendo, que não há nenhuma condenação, tem que ficar atento, então, Paulo, ele está dizendo aqui para nós, que não há condenação, mas para quem, que não há condenação, para todas as pessoas, todas as pessoas, não vão ser condenadas, não, não, ele diz aqui, que não há condenação, para quem está, é para quem está, sabe, às vezes, nós até acreditamos, mas, não é só acreditar, nós temos que dar passos além, nós temos que estar nele, se as minhas palavras, estiverem em vós, e vós, estiver na minha palavra, isso é, se vocês estão observando, se vocês estão cumprindo, se vocês estão vivendo de acordo com ela, vocês vivam, e peçam o que vocês precisam, aquilo que é, de acordo com a vontade do meu pai, ele vai conceder, porque a palavra está no coração de vocês, mas nós precisamos, nos alimentar constantemente da palavra, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que pensar, nós temos que viver, essa palavra, é o que ele está dizendo, para quem está em Cristo Jesus, Procure estar em Cristo Jesus, porque muitas vezes, a pessoa, vocês podem estar aqui, no centro de recuperação, o bom samaritano, está recebendo orientações, ensino, palavra, participando da oração, mas o coração de vocês, a mente de vocês, não está aqui, pode estar lá, fora, vocês tem que resgatar, vocês tem que trazer, aqui para dentro, vocês tem que fazer, com que elas sejam, submetidas, a vontade de Cristo, a vontade de Deus, vocês precisam, negar a vocês, vocês precisam, aprender, a viver uma vida, de constante renúncia, e isso, para o cristão, é o maior, desafio, renunciar, é muito difícil, renunciar, não é fácil, não é fácil, eu lembro-me de uma vez, uma professora, ela chegou para mim, eu trabalhava na universidade, agora estou aposentado, e ela disse assim, Ledenir, tem coisas que dá até vontade, de rir, sabe, Ledenir, um rapazinho feio, franzino como eu, eu disse, isso aí só pode vir do inferno, só pode vir do diabo, Ledenir, como eu gostaria, de ir em um motel, contigo, eu gosto tanto de ti, eu disse, tu me odeia, tu não gosta de mim, tu me odeia, tu queres me levar, para a destruição, tu queres trazer, problema pessoal, para mim, tu não gosta de mim, vejam só, muitas vezes, o diabo, ele faz uns rodeios, e ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas, para nos desencaminhar, da presença, da vontade de Deus, mas se a palavra de Deus, estiver aqui dentro, aqui nessa caixola aqui, não consegue, né, nós temos, uma vez, eu estava falando, com um grupo, eu estava dando discipulado, eu disse, em quantos de vocês aqui, já decoraram os dez mandamentos, e eu disse, mas precisa decorar os dez mandamentos, nós não estamos na dispensação da graça, nós não precisamos de dez mandamentos, se precisa, os dez mandamentos, não é para salvar você, não, os dez mandamentos, eles vão te apontar Cristo, mas à medida que você chega em Cristo, agora você vai observar esses mandamentos, né, e um dos mandamentos, muito importante, que é um mandamento subjetivo, um mandamento invisível, que nós não conseguimos ver, é o décimo, os demais, a gente tudo vê, se a pessoa está tendo outros deus, a gente vai ver, se está fazendo imagem de escultura, vai ver, se está aguardando o sábado, vai ver, se está honrando pai, mãe, vê, se mata, vê, se adultera, vê, enfim, mas o décimo, ninguém vê, ele é subjetivo, ele está aqui dentro, ele está aqui, não cobiçarás, não cobiçarás, você está vendo, alguém aqui está sabendo, o que está passando, eu estou falando, mas ninguém sabe, o que está passando aqui dentro, vocês estão sentados aí, eu não sei o que é que passa na mente de vocês, mas de repente, vocês estão aqui, vocês estão pensando, o que não é para pensar, vocês estão desejando, o que não é para desejar, então nós precisamos fazer com que, esses mandamentos, eles sirvam como sinalizador, uma vez eu falei para um irmão, disse, olha, pode me dar um carro, que eu corro o Brasil inteiro, não dá para correr o Brasil inteiro, porque hoje tem sinalização, e mais do que isso, hoje tem o GPS, e nós temos os mandamentos divinos, que vão servir como sinalizador, como um GPS para nós, não entre a esquerda, não vira a direita, siga toda a vida por este caminho, nós precisamos, fazer com que, essa palavra, esteja aqui dentro do coração, é o que ele vai dizer aqui, não há condenação, para os que estão em Cristo, para os que guardam, os seus mandamentos, Mateus, João capítulo 14, tanto o versículo 21, como o versículo 23, ele diz assim, aqueles que me amam, vão observar os meus mandamentos, vão guardar os meus mandamentos, vão pensar nos meus mandamentos, os mandamentos tem que falar, em nossas vidas, não faça, não faça, não é, agora, foi um irmão, fazer um trabalho lá para mim, na minha casa, já está mais, está há dois meses, está lá, fazer um tipo de um todo, mas é um todo diferenciado, e, começou, não terminou, e, está com problemas, e problemas, e problemas, aí alguém chegou para mim, disse, não, você tem que ser mais incisivo, tem que ser mais, firme, tem que ser, mais duro, e, tem que dar um ultimato, mas cada um tem um comportamento, cada um tem uma maneira de agir, eu disse, não, deixa, se ele não fizer, eu vou contratar outro, mas, eu não vou, lançar, ele é um irmão em Cristo, ele precisa de ajuda, às vezes, pessoas estão agindo errada, elas não precisam, que você estenda a sua mão, ela não está necessitando, do seu estender de mão, ela está precisando do seu ombro, ele está precisando da sua ajuda, porque amanhã pode ser nós, que vamos precisar de ajuda de alguém, talvez aqui, aqui pense em desistir, e Deus precisa usar você, para dar uma orientação, uma ajuda, um conselho, para que não desista, é isso, e aí o versículo de número, o versículo de número 4, ele diz assim, eu acho muito interessante, aqui o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, primeiro Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 24, diz que ele levou, o nosso castigo, ele pagou no seu corpo, na sua carne, as nossas ofensas, as nossas dívidas, as nossas mazelas, então nós agora estamos isentos, não é a nossa capacidade, não é o nosso esforço, que nos livrou dessa lei de pecado, foi Cristo, o que ele quer de nós agora, é só obediência, é só submissão, nós precisamos aprender a ser, sermos submissos, Mateus 16 e 24, o Senhor Jesus disse, todo aquele, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, aquilo que eu falei, é um desafio negar, muito difícil negar a si mesmo, e outro problema, é tomar a cruz, ninguém quer levar a cruz, como eu falei, eu não vou, eu não vou, pagar o rapaz, mal com o mal, você pagou adiantado, paguei, ele disse que precisava, fulhar e paguei, paguei, ah, mas então, então, eu tenho que me conformar, e orar a Deus, para que Deus trabalhe no coração dele, nós precisamos ter esse entendimento, que é o Senhor que peleja por nós, que é o Senhor que nos torna vitorioso, que é o Senhor que nos traz a libertação, que é o Senhor que nos traz a conscientização, é Ele que nos convence, e nós precisamos nos aproximar dEle, e caminhar com Ele, mas nós precisamos fazer uma entrega total, corpo, alma e espírito, entregar, é difícil? é, é impossível? não, porque Ele proporciona, é Ele, Ele nos amou, Ele nos chamou, e aí o Espírito Santo, vem habitar em nós, esse capítulo 8, de Romanos, por menos, mais ou menos 17 vezes, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase, a ação do Espírito Santo, nós nesses dias em que estamos vivendo, nós precisamos, é, ter intimidade, nos relacionar com o Espírito Santo, para Ele nos iluminar, para Ele nos guiar, para Ele nos ajudar, para Ele nos capacitar, é Ele que vai fazer em nós, mas nós precisamos permitir, né, Apocalipse 3 e 20, Jesus disse que, eis que estou à porta, e bate, será que nós vamos deixar Ele lá fora bater, ou nós vamos abrir, hein Lourenço, tem que abrir, tem que abrir a porta, tem que escancarar essa porta, e dizer para Ele, Senhor, entra na minha vida, Senhor, toma o controle da minha vida, Senhor, eu não quero mais ser guiado, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, mas venha me guiar, venha fazer de mim, Senhor, aquilo que Tu queres, que seja feito, porque se depender de mim, eu vou errar sempre, sabe, quando nós pensamos, em fazer da nossa maneira, nós vamos errar, e errar sempre, e errar feio também, mas quando nós, entendemos, que nós não conseguimos, né, o próprio Senhor Jesus, disse lá no Evangelho de João 15, eu acho que é o versículo 5, Ele disse, sem mim, nada, e nada é nada, né Jackson, nada é nada, Ele quer que nós, tenhamos esse entendimento, que sem Ele, nada, nada é nada, então entregue tudo para Ele, vamos ficar em pé, eu quero ser preciso no horário, entregue para Ele, deixe Ele dirigir, deixe Ele guiar, renuncie, olha, eu vou ser bem sincero para vocês, se fosse eu, um dia eu disse para o Lourenço, Lourenço, fica lá no desafio jovem, seja um obreiro lá no desafio jovem, não saia mais do desafio jovem, né, trabalhe lá com o pastor Moisés, fica lá, o diabo já roubou tudo dele, então agora fica lá, entregue o resto para Jesus, e deixa Jesus atuar, operar, ah, eu quero, nada, esquece trabalho, ah, aqui dentro, pode, quando está vendo os filhos, os filhos viram aqui, então, esquece, eu quero dizer para você, pense nisso, ser um obreiro do Senhor, nós estamos na reta final, e Deus precisa de você, Deus conta conosco, Deus não conta com um idólatra, Deus não conta com uma pessoa que está vivendo no ocultismo, no esoterismo, no ateísmo, não, Ele conta com você, que está tendo o entendimento, o conhecimento da verdade, então, deixe esse lugar, ser, a sua casa, deixe esse lugar, ser, o seu ambiente, o seu espaço, para que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, aperfeiçoe você, e faça de você, aquele instrumento, desejado por Ele, permita Ele, deixe Ele fazer, não saia daqui, aquele dia que nós estivemos aqui, semana passada, encontramos um moço, lá de, Jacinto Machado, eu fiquei dez meses, estou indo embora, você não vai rapaz, volta, não, não, eu vou, mas eu vou voltar, será que volta? sabe de quem é? Jacinto Machado, eu fiquei com pena, já estava aqui dez meses, agora resolveu ir embora, fica aqui, eu disse para ele, fica mais um ano, tem? Tem que ir, tem? Tem, na hora tem que ir, é? Tem que cortar o cordão, mas tem que ser na hora certa, na hora certa, porque tem uns que não está na hora certa, a gente pensa que está, mas não está, tem que ser na hora certa, o bebê fica nove meses ali dentro do ventre, depois é que? Tem uns que são tão ruimzinho, que já querem sair antes, não é que tem uns ruimzinho? Prematuro, eu acho que eu saí antes, eu era ruimzinho, o Lourenço é que saiu antes, não é? Mas, permaneça, no tempo de Deus, na vontade de Deus, que aí ele vai realizar o seu propósito, baixa a sua, todos já aceitaram Jesus? Todos já aceitaram ao Senhor Jesus aqui? Todos? Amém? 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 Então coloque a mão no seu coração que eu vou orar, maravilhoso Pai, louvamos ao Senhor, por este trabalho, por esta obra, pela vida do teu servo, ter ungido o pastor Moisés, e toda a equipe que trabalham aqui no Bom Samaritano, Senhor, bendizemos ao Senhor por esta grande obra, e que o teu Espírito bendito e santo, continue operando, atuando, Senhor, e aqui estão meu Pai, esses recuperando, que o teu amor seja derramado de forma abundante em seus corações, Senhor, e que eles saiam daqui Pai, somente após serem transformados, libertos, curados, revestidos e fortalecidos, oramos por eles, abençoamos eles, em um nome santo e bendito, do Senhor Jesus. Amém?